Desde que a filha tinha seis meses, Nayara esperava uma vaga numa creche. Ela só foi conseguir agora em 2017, quando a Mariana fez quatro anos. E agora que a menina vai fazer cinco, foi surpreendida com a notícia de que ela não poderá continuar no CEMEI. A preocupação é grande porque a mãe trabalha o dia inteiro. Terá que deixar a criança numa escola de meio período. Já procurei várias escolas, escola Barravento, mas a partir dos seis anos que tem, não está as escolas de tempo integral, já me falaram, cinco anos a gente não vai pegar. A gente trabalha o dia todo. Já é uma dificuldade vir buscar uma criança cinco horas da tarde, porque ninguém trabalha só até cinco. Então você tem que se virar para vir buscar ele. Agora imagina meio período. Aqui eles vão abrir vaga somente à tarde. O que eu vou fazer com esse menino na parte da manhã? Porque depois de seis anos a escola integral já pega eles. Os pais souberam dessa decisão nesta semana. A dona parecida não sabe o que fazer, mora em outra cidade e não tem como ficar com a neta. A filha trabalha o dia inteiro também. Deixar sozinha, aí ia falar que não pode deixar a criança sozinha, não pode mesmo, né? O conselho pode querer cobrar dela e tem razão, mas não tem com quem eu não deixe. Eu moro lá no Bufinop. Só aqui no Jardim Balneário Meia Ponte são dois CEMEIs e no total pelo menos 73 crianças vão ter que ser transferidas para a escola de meio período. Para chamar a atenção da Secretaria Municipal de Educação, os pais estão agora fazendo um abaixo-assinado para tentar que essa situação seja revertida o quanto antes. A Associação de Conselheiros do Estado de Goiás se reuniu com os conselheiros, principalmente os 30 conselheiros de Goiânia, a qual vamos nos mobilizar para fazer com que a população assine essa documentação. Fomos avisados em cima da hora também, com essas mudanças, então queremos reivindicar esse direito das crianças de continuar mais um ano para assim passar após a escola. Todos os pais que estão aqui não têm condição de ficar só meio período, a criança ficar meio período. E outra coisa, a escola será que está adequada? Será que a escola está adequada a receber nossas crianças que são pequenas? Tem um vaso decente para eles sentarem? Porque criança pequena dessa idade não dá conta de sentar num vaso normal. Uma cadeira, uma carteira é adequada? Essa é a minha pergunta, será que tem?